Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre terminados e hoje temos mais um vídeo de terminados, já sabem como é que estes vídeos são, eu junto toda o meu lixo de cosmética num saco grandalhão e passado 2, 3 meses venho aqui fazer review final de todos os produtos, produtos que cheguei até ao fim e eu quero vos dar a minha review final, se gostei, se não gostei, se voltava a comprar ou não. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, vamos começar com um produto que está sempre nestes vídeos terminados, se me seguem aqui há algum tempo. Sabem que eu sou mega fã da Wild, esta parte do vídeo é patrocinada pela Wild, o Wild há praticamente 3 anos, é um desodorizante sustentável, vocês compram uma case de alumínio, têm vários designs especificamente, esta é a nova de agora deste mês que é uma edição limitada, de vez em quando vão sendo, sempre cheios de edição limitada como cases de edição limitada. Esta é uma colaboração com a Copa Field Foundation que é a prevenção do cancro da mama, obviamente o que eles nos aconselham também é, a sugestão que nos dão é cada vez que trocamos o nosso refil, fazermos uma apalpação para prevenir o cancro da mama. Tenho sempre código de desconto com eles, neste momento o código passa a ser 20RITA, ou por aqui, e como sempre nestes terminados, aparecem sempre refils dos últimos meses, neste caso tenho 3 refils vazios, este aqui era o de Coconut & Vanilla, que da linha permanente é o meu cheiro favorito, depois tenho 2 de edição limitada que foram os últimos que saíram, que também adorei. Este era o de Salted Caramel Popcorn, que era mais adocicado, mas por acaso acho que foi dos meus favoritos. Eu sei que para quem nunca utilizo isto pode parecer muito estranho ter coisas de comida debaixo de pastas, axilas, digamos assim, mas funciona bem. Salted Caramel Popcorn, que foi de edição limitada e também gostei muito deste Caramel Mild Tea & French Lavender, portanto, lavanda francesa e chá de camomila. Este era mais suave, acho que até gostei mais do Salted Caramel Popcorn, porque, não sei, é porque a cena é fixa, é que vocês depois quando suam, suam com o cheiro do refil, que é bem fixe, eu adoro. Já sabem que eu adoro Wild, tenho sempre refils nestes vídeos determinados e, neste caso, estes são os meus últimos refils. Tenho também um cheiro de edição limitada agora, que é para a Páscoa, que é o Chocolate Fondue. Tem tanto na versão Sensitive como na versão Clássica. O cheiro é exatamente o mesmo. A fórmula Sensitive é mais virada para quem tem as axilas mais sensíveis, mais secas e, às vezes, faz irritação. Normalmente, eu não conheço ninguém que faça irritação com os refils clássicos, mas, se por algum motivo vos fizerem irritação, os refils clássicos têm sempre a linha Sensitive e o novo cheiro também tem na linha Sensitive. Cheira literalmente a chocolate. Tem um toque de baunilha, eu acho, mas, acima de tudo, é tipo chocolate, 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 chocolate e é super, super amém. Código 20RITA, se quiserem 20% de desconto no site da Wild, tanto em caixas como refils, o que quiserem. Já sabem que eu adoro a marca, não é por esta parte do vídeo ser patrocinada que muda alguma coisa. Fala da Wild há anos, tenho sempre refils e é literalmente o único que estou dizendo que uso há anos. Outros produtos que eu estou sempre a falar e que estão sempre a aparecer aqui, velas da Bath & Body Works. Vocês já sabem que são, tipo, as velas da minha vida. Infelizmente, não são velas muito baratas. Uma vela destas de 3 pavios custa cerca de 25€, mas dura meses e meses e meses e não há velas como estas, em termos de cheiros. Garantem entre 25 a 45 horas de queimar. Eu, normalmente, uma vela destas, imaginem-se, eu queimar 2 a 3 vezes por semana, dura-me, sei lá, 3 meses, mais ou menos. Adoro. Esta era... É tipo, cheirava a cerejas, mas era assim, era mais para o doce. Depois, temos que falar de algo que eu experimentei. Estes vieram parar aqui aos terminados porque, literalmente, eram minúsculos e experimentemos. Esta semana que se passou. Este perfume é da marca da Huda Beauty, a Kayali. Está tudo doido com este perfume e eu entendo porquê. Porque as notas são muito diferentes. Este perfume saiu há pouquíssimo tempo e é o Kayali Yum Pistachio Gelato Intense. E é o número 33. Portanto, isto é o novo Ode Parfum da marca Kayali, que é uma das marcas da Huda Beauty. E eu só vejo, malta, no TikTok e no Instagram louca com isto. Curiosamente, eu fiz uma encomenda na Sephora com o meu código de desconto e vieram duas amostras do perfume. Eu fiquei radiante porque eu ainda não tinha tido tempo de ir à Sephora experimentar o perfume. E pá, assim, pude experimentar não só uma vez, como se faz na loja, mas pude experimentar, porque se eram duas, pude experimentar para aí durante uma semana as amostrinhas pequeninas. Então, as notas deste perfume são gelato pistachio, avalanche, rum doce, whipped cream, portanto, que é chantilly, marshmallows e cotton candy, que é algodão doce. Portanto, vão ver, é só coisas doces bem intensas. Em termos de notas é completamente diferente. Claro, a nota-chave é o pistachio e sente-se bastante o pistachio, mas, acima de tudo, o que se sente depois é algo muito doce por trás do pistachio. Na minha pele, eu aconselho principalmente perfumes doces, aliás, como todos os perfumes, mas principalmente perfumes assim muito doces, experimentem sempre na pele antes e eu sou uma pessoa que adora perfumes doces por norma. Mas experimentem sempre na pele para ver como é que reage com o vosso pH, etc. Porque em mim fica um bocado enjoativo, ou seja, ele assim de repente no papel é um 10, 10 de 10, em termos de nota, estão a ver? Mas depois na minha pele. Acaba por ficar um bocado enjoativo, não é que fique mal. Imediatamente quando eu medo fica péssima, mas depois assenta bem. Mas ainda assim, eu acho que fica um bocadinho enjoativo e passou com o uso, durante essa semana toda que eu experimentei, passou para um 8 de 10, em vez de um 10 de 10. Dei uma experimentadela, é bem amy, bem doce. Se não gostarem de perfumes doces, vão testar, porque é doce, 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 doce e é diferente. Não há, pelo menos que eu conheça, não há nada no mercado que tenha este género de notas e acho que, tipo, em termos de... A minha votação é 8, mas em termos de inovação, eu dou um 10 de 10, sem dúvida. Temos uma gelatina de doce da marca Ziaja, este foi na Maquia Beauty e era a Marshmallow Bath Jelly Soap, que cheirava a Strawberry Fluff. Portanto, marshmallow e morango, 95% de origem natural e vegan, era basicamente uma gelatina de doce. Eu já tinha utilizado as da Lush e Ador e gostei muito desta Ziaja e a Ziaja é uma marca bem em conta que encontrou na Maquia Beauty. Eu acho que isto é polaco, por acaso não tenho a certeza, mas eu acho que isto é polaco. Já, polaco, exatamente. O cheiro ainda está aqui na embalagem. Era tipo um morango doce super yummy e fazia imensa espuma. Lavava bem o corpo, cheirava-o super bem e não é caro. Ainda em produtos de corpo, temos uma manteiga corporal e temos um body yogurt. Este aqui apareceu nos meus favoritos, estes também já apareceu nos meus favoritos, portanto, são produtos que eu amo. Texturas completamente distintas. Então, temos o yogurt da Body Shop, que eu tenho que ir comprar mais. Este era o cheiro de inovação limitada de Natal, portanto, este cheiro já não há, mas isto para dizer que os iogurtes da Body Shop são brutais. Para quem gosta de hidratar o corpo, mas não gosta daquela sensação de uma manteiga corporal muito apesada e não gosta daquele resíduo, isto absorve instantaneamente sem pesar, sem qualquer tipo de resíduo. A roupa não fica a colar, deixa um cheio intensíssimo e uma hidratação de 48 horas. Brutal. No entanto, no outro espectro completamente distinto, se quiserem, é uma cena mesmo amanteigada, intensa, nutritiva, quase pegajosa, mas que dá aquela riqueza de hidratação, assim, cocooning. As Soap & Glory Body Waters são brutais. Esta é a Smoothie Start, que era de cheiro a baunilha e amêndoas, que alguém pode achar desse lado que é um bocado enjoativo, mas ao mesmo tempo não é. Eu não enjoo deste cheiro, eu adoro e agora estou a utilizar, como vos disse, nos meus favoritos do mês. Estou a utilizar também o gel de banho hidratante desta linha e acho brutal. Eu tinha vos dito no haul de Black Friday, acho eu, que tinha comprado os Living Proofs, os clássicos, os Perfect Hair Day Dry Shampoo, que são os mais escuros. E havia um kit que eu comprei em promoção que trazia um dos mais caros, que é também Dry Shampoo, mas é o Advanced Clean, que supostamente deixa o cabelo, portanto, como é o clássico Dry Shampoo, mas ainda deixa o cabelo mais limpo e mais brilhante, mais caro também. É assim, eu amo Living Proof, mas eu não acho que valha a pena dar o extra dinheiro, porque imaginem, já o clássico é caro, ok? Que eu acho que vale a pena porque é um excelente Dry Shampoo, mas este é ainda mais caro do que o original e eu não senti grande diferença entre um e outro, sinceramente, não achei que o meu cabelo ficasse mais brilhante ou mais limpo versus o clássico. Portanto, embora tenha sido brutal, porque o clássico também é brutal, não achei que fosse, tipo, melhor do que o clássico, se é que me entendem. Portanto, eu não dava o extra dinheiro por este de novo, fiquem pelo clássico porque fica muito bem. E ainda falando de shampoo seco, este apareceu nos meus favoritos. Isto foi uma bela surpresa, eu comprei isto em Praga, em Fevereiro. Lá está, como conseguem perceber, eu gastei muito, muito, muito rápido. Este aqui durou-me, sei lá, dezembro e janeiro inteiro e este, sei lá, não me durou um mês. No entanto, é muito em conta e é uma experiência um bocado diferente, mas eu sinto que este faz muito bem o seu serviço. Este é o novo da Fruities, que está em xeco, mas vocês conseguem perceber pela embalagem qual é que é. É o de melancia. São os novos shampoos secos que têm, tipo, líquido. Ou seja, isto parece quase, tipo, uma água. Acho que vocês aqui embaixo ainda conseguem ver, porque já não saem, mas ainda tem aqui um castinho de água. Basicamente, é tipo um líquido, parece uma água e depois embaixo tem uma camada gigante de pó, que é, tipo, o shampoo seco. E vocês, antes de o usarem, têm que agitar muito bem e depois sai em spray, tal como um shampoo seco. É estranho porque ele é um líquido que tem um pó, mas quando sai, parece que sai só pó. Vocês não sentem que molhou o cabelo. É muito estranho. O cheiro é brutal e funciona muito, muito bem. Se gosto tanto como Living Proof, não. Este continua a ser um daqueles shampoos secos que, tipo, me dura. Ou seja, o cabelo fica bem no dia em que eu aplico, no dia seguinte já está, tipo, caótico. Este aqui e o clássico são aqueles que eu meto hoje e amanhã o cabelo ainda está bom e no dia seguinte sou preciso também. Mas, para um shampoo seco barato, gosto muito, o cheiro é brutal e funciona muito bem. Ah pá, e não é caro. Desmaquilhantes. Temos três desmaquilhantes diferentes, pelo menos assim, de repente, que eu esteja a encontrar. Temos, não, por acaso temos mais, temos quatro desmaquilhantes diferentes, oh meu Deus. Ok, isto vem desde antes, eram coisas que já estavam prestes a acabar. Este eu já andava a utilizar há séculos, que é o leite fresco de água da Chanel, que é um desmaquilhante em leite. Eu já estava a usar há bastante tempo. Sinceramente, da Chanel, o meu desmaquilhante favorito continua a ser o wall de desmaquilhante. E eu não sou o maior fã de leites. No entanto, de todos os leites do mercado que eu já experimentei, este leite fresco de água, portanto, leite fresco do, é o que eu mais gostei. Embora lá está, eu continuo a dizer que não sou o maior fã de leites de maquilhantes. Ele inicialmente sai tipo num leite, mas depois transforma-se quase numa água micelar em termos de sensação. Funcionou muito bem e usei-o satisfeita. Não sei quando é que foi que eu encomenda isto, mas acho que foi no Natal. E este é o da Wet n Wild, foi bem barato, mas eu só queria, na verdade, um desmaquilhante que tivesse tipo até 100ml para poder levar comigo de viagem. E este tinha 85ml. E é daqueles desmaquilhantes bifásicos. Wet n Wild High Makeup Remover. Diz que remove maquilhagem até à prova de água, até 85ml. Era daqueles que em cima tinha estes coisas. Eu por acaso gosto disto. Vocês metem aqui o algodão e é só baixarem e fica só no algodão. Não fazem tipo, nunca usa desperdício o que é fixe. É bem oleoso e não gostei de nada. Eu sei que estes desmaquilhantes são sempre mais oleosos. Mas, sinceramente, o da Garnier, com o óleo amarelo ou com o óleo azul, o Sensative, são brutais e este não chega nem sequer perto. E acho que não tirava assim tão bem aquelas máscaras prestanas à prova de água. Mesmo que ele diga que retirava e retirava, eu tinha que insistir, bué, para tirar versus, por exemplo, um da Garnier. Portanto, olhem. Ainda em desmaquilhantes, fui comprar ao Mercadona, não só maquilhagem como vocês viram, mas também comprei as toalhitas desmaquilhantes icónicas, que toda a gente diz que é brutal. Eu não gosto nada de ser desmancha prazeres, mas eu detestei as toalhitas. Mas, epá, eu sou esquisita. As toalhitas desmaquilhantes, já por si, são aquele item um bocado doio, que é tipo, não faz muito bem, não retira muito bem, a sensação até pode ser boa. Aparentemente, pode parecer que está limpo, mas nunca limpa tão bem como um desmaquilhante ou um óleo ou um cleansing balm, uma água micelar. Portanto, eu fui experimentar porque, imaginem, as da Simple, eu adoro. Estas são as Deli Plus, toalhitas desmaquilhantes que removem maquilhagem à prova de água e têm água micelar e óleo. Trazia 25 toalhitas, claro, que eu supero em conta. Apá, eu sei que há boas dentro desse lado que me diz que estas são brutais. Eu tenho que discordar, eu não gostei. Eu senti que, para além de demorar a retirar a minha maquilhagem toda, que a toalhita rapidamente ficava seca e começava a desfiar e arranhava depois na pele. Portanto, tinha que utilizar, imaginem, 4 ou 5 para conseguir retirar a maquilhagem. Por exemplo, com as da Simple, eu com uma toalhita retiro olhos, rosto, lábios, tudo. E nunca fica seca e nunca me arranha a pele e nunca começa a desfiar. Portanto, olha, não gostei. Por fim, desmaquilhantes, temos o Elemis Super Food Cleansing Balm, que eu adorei. Acho que a Elemis tem produtos brutais e esta cleansing balm não foi exceção. Fazia basicamente uma esfoliação com a HHS para promover a luminosidade da pele. E tinha também estratos de... eu acho que era de abóbora, se não me engano. Brutal, durou-me imenso tempo. Eu estava a utilizá-la desde o ano passado. Sei lá, eu não vou arriscar a 16 meses, mas quase 6 meses durou-me esta cleansing balm. E eu sentia que retirava tudo super bem. Tanto máscara de pestanas à prova d'água, como liquid lipsticks, como a maquilhagem de rosto. Super bem, a pele ficava luminosa, não ficava nem ressecada, nem tipo com aquele resíduo do cleansing balm que às vezes deixa. Se prefiro do que o Dema Hardy, não. O Dema Hardy continua a ser o meu favorito, mas é um excelente cleansing balm que eu adorei e voltava, sem dúvida, a comprar. Tenho dois produtos de cabelo, um deles que vocês já sabem que eu não gostei muito, que é o Whey Detox Shampoo. Este era o tamanho pequeno, eu não sei se eles têm grande sequer, mas eu só encontrei o pequenininho e encomendei. Porque havia montes de gente a dizer que, uau, este Detox Shampoo faz mesmo um Detox incrível, ela limpa profundamente o couro cabeludo. Uau, 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 não gostei nada. Isto até, eu acho que isto apareceu nos meus produtos que me desiludiram num ano, eu já não tenho a certeza, mas eu acho que sim. Porque efetivamente desiludiu-me. Eu durmo mesmo muito tempo a acabar com isto e só acabei porque não gosto de desperdício. E uma máscara que eu adoro, já sabem que eu amo, que era a Stas, esta máscara Intense Nutritive é brutal para pontas secas. Eu adoro utilizar esta máscara de vez em quando para hidratar as minhas pontas que são extremamente secas. Porque eu tenho aquele cabelo boi chato que é, a raiz é muito oleosa, ou seja, nunca está bonita. E as pontas são muito secas e precisam sempre de ou óleo, ou uma máscara boi nutritiva, ou toda uma cena. Portanto, é difícil agredar o meu cabelo porque aqui tem uma vontade e aqui tem outra completamente distinta. No entanto, para esta vontade de secura, pontas espigadas, falta de brilho, esta máscara é brutal. Tenho um creme de mãos da Rituals, o Ritual of Ayurveda Recovery Hand Balm. Eu adoro estes cremes de mãos da Rituals. Já tive vários e já tive vários cheiros. Eu gosto muito de aplicar isto à noite antes de dormir. E dormir a noite toda com as mãos embebidas em creme de mãos. O que faz com que as minhas mãos durante o dia estejam sempre macias e hidratadas e não tenham sinais de idade. Eu sei que é chato, tipo, num momento antes de deitar estar a pôr o creme de mãos e ficar meio que pegajosa, mas vocês adormecem logo a seguir. Eu durmo assim meio T-Rex, não queres saber, de manhã as minhas mãos estão suaves, 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 porque lá está. Eu quando meto o creme de mãos durante o dia, eu sinto que meto e, sei lá, passado uma hora estou a lavar as mãos. E, tipo, estou a tirar o creme de mãos. À noite não, eu meto o creme antes de me deitar e vou dormir, sei lá, 7, 8 horas, num dia bom, 7, 8 horas e está ali 7, 8 horas a trabalhar. Estou a ver mal em termos de produtos do corpo. Temos este Revolution Retinol Super Intenso de 1%. Eu já tenho um novo destes, como vos mostrei no último haul. Eu sei que isto é um sérum de retinol potentíssimo que, supostamente, é para usar na cara, mas eu uso no corpo, nas minhas esterias. Eu já li montes de coisas sobre esterias que é, tipo, impossível ficarem como eram antes a pele, porque aquilo basicamente é como se fosse uma cicatriz na pele. Mas, também já li muita coisa a dizer que a única, o único ingrediente, o único procedimento, a única coisa que se pode pôr nas esterias, que, efetivamente, pode ajudar, é retinol. E, então, o que é que eu compro? Compro este de 1%, que é o mais potente de venda livre que eu encontro, ou que acho que há, e ponho nas esterias todas as noites antes de me deitar. Na verdade, eu tenho andado a variar. Agora, ando a variar entre o Bio Oil, ponho uma noite o Bio Oil e, na outra noite, ponho retinol de 1%. Desde que seja uma pequena melhoria, eu já fico satisfeita. E isto não é caro e é potente. Coisas que são mais rápidas de falar. Temos uma máscara de lábios da Garnier. Esta era uma máscara de lábios de 15 minutos para hidratar lábios secos e era a base de cereja. É aquelas hidrogéis que vocês metem nos lábios e fica a hidratar durante 15 minutos e eu gostei. Temos o Cress Night Brightening Sleeping Facial, que era um creme de noite com vitamina C, que ajudava a hidratar a pele e ajudava também com a luminosidade. Eu gostei da textura. Não foi de todo o creme de noite que mais me surpreendeu. Portanto, olha, embora não tenha desgostado, não me... Uau! Não fiquei bem entusiasmada cada vez que o ia usar. Mas utilizei, eu até acho que levei de viagem porque era 20 mililitros, fui um maluco fantástico desta vida e gostei da experiência. Ainda para levar para a viagem, tinha um Kiehl's Ultra Flacial Cleanser. Já o utilizei várias vezes. Até já estive grande, acho que sou eu em tempos. E gosto muito. É um cleanser que dá para todas as peles, tem um cheiro brutal a piscina, cheira-me a cloro, que eu pessoalmente gosto. Cheira-me a piscina e cheira-me a férias de verão. Faz imensa espuma e leva muito bem a pele. É fixe. E ainda levar para a viagem, levei também da Kiehl's. Estes dois foi tipo na mesma leva. Esta nova água micelar, por acaso esta nunca havia experimentado e fiquei-me muito surpreendida. Porque às vezes as águas micelares, esta não era das bifásicas, esta era tipo só água micelar, tipo aquelas básicas. E esta especificamente era para todos os tipos de pele, até sensível. E qual foi a minha surpresa? Esta água micelar retirou todos os liquid lipsticks que eu levei comigo. Eu levei aqueles boi-de-lixados de se tirar, os tem-matings e eu levei os vinil inks, que são difíceis. Normalmente esses só saem com águas micelares bifásicas ou com desmaquilhantes à base de óleo. E esta água micelarzinha, que eu não dava nada por ela, esta retirou tudo. Portanto, é uma água micelar que sim, não tem óleo, mas que é potente e tirou tudo. Portanto, olha, sinceramente a considerar comprar isto tem também grande. Produtos que eu falei aqui e que não me preciso alongar porque já apareceram em favoritos. Bioma Brightening Serum. Serum de hidratação com ácido hilerónico e niacinamida. Aqueles dois ingredientes potentes que eu amo, sabem, que uso há anos. Se quiserem os dois num só, em vez de andarem só com o ácido hilerónico e só com a niacinamida, andarem com os dois juntos. Este sérum da Bioma é barato e é excelente e tem os dois misturados. Sem dúvida que eu agora estou com o ácido hilerónico grandelhão da Inkey List. Mas quando acabar estes dois, vou voltar a recomprar este para ter tipo os dois num só. Outros produtos que apareceram aqui nos favoritos. O creme de olhos da Pixi e o Botanical Collagen Eye Serum. Um sérum barra creme de olhos à base de colagênio para hidratar a zona dos olhos. Bem levinho, fresquinho, textura gel, absorvia imediatamente. E sentava muito bem por baixo da maquilhagem. E este SPF barra hidratante que eu tenho que comprar urgentemente para o verão. Porque eu no verão uso imenso isto. Isto é como se fosse um híbrido de sérum creme e protetor solar tudo junto. É um aqua gel creme com ácido hilerónico e B5 e SPF 30. Adoro este produto. É um bocadinho pouco chato, nos 20 e tal euros. Mas se vocês querem só, portanto, para o verão. E é isto que eu penso muitas de vezes. É para o verão, quando vocês querem uma coisa tudo em um. Sérum creme de ácido hilerónico para dar hidratação e protetor solar. Isto é brutal. Este eu estava a utilizar de dia e este noite. Acabaram mais ou menos ao mesmo tempo. Este é o do Hiram. E é o Selfless by Hiram Niacinamide and Maracuja Daily Barrier Support Moisturizer. É um hidratante com maracuja e niacinamida. Aquele ingrediente que eu amo profundamente. E que é brutal para pelas mistas oleosas. E é um creme de dia ligeiro com bons ingredientes. A textura creme gel que absorvia imediatamente sem deixar resíduo. Brutal mesmo. E First Day Beauty. Também já falei montes de vezes. Vocês sabem que eu adoro. E este é o Ultra Repair Hydra Firm Night Cream. É um creme de noite mais espesso. Em termos de ingredientes era mais simples. Não tinha assim grande, tipo, nada especificante à idade. Mas eu depois... Imaginem. É bom ter um creme mais simples. Porque eu depois misturo com retinol. Ou com óleo de rosa mosqueta. Ou com óleo de esqualano. Portanto, se eu tiver já muitos ingredientes num creme de noite. E depois ainda vou pôr ingredientes ativos, bué potentes. Posso sensibilizar a minha pele. Portanto, eu até gosto que o creme de noite seja rico, intenso. Mas que seja simples. Para poder pôr outros ingredientes ativos por trás mais potentes. Adoro First Day Beauty. Já utilizei o Classic Ultra Repair. E adoro. Já utilizei o Collagen Night Repair Senas. Também adoro. E este Ultra Repair Hydra Firm Night Cream. Também adoro. E outro produto que eu também já falei várias vezes aqui no canal. É o Serum Pestanas e Sobrancelhas da The Ordinary. Que é uma opção muito em conta. À volta dos 14, 15 euros. Que ajuda a fazer crescer as sobrancelhas e as pesteiras. Adoro isto. Às vezes é difícil encontrar online. E fisicamente também. Porque eu andei à procura no UK. Mas vale totalmente a pena. E amo. Falando em ingredientes que eu adoro. Eu estou sempre a utilizar. A Cidiluronica é daquelas coisas que vocês sabem que eu amo. Utilizei este da Revox que eles me enviaram. E gostei muito. Agora estou a utilizar o da Inkey List outra vez. Acho que em termos de textura é o meu favorito. Mas este da Revox também se portou muito bem. Portanto se quiserem uma alternativa ao da Inkey List que é super popular. Vocês também têm a Revox na Make Beauty. Ficam muito bem servidos tanto com o da Revox como com o da Inkey List. O da The Ordinary também. Ok. Por fim. Tenho um produto que gostei. Mas em termos de ácido salicílico prefiro outros produtos. É o do Hyrum. O Serum de Salicílico Acid e Sequel. Ajudava a controlar o sebo. E ajuda com os esporos. Tipo a minimizar um bocado também dos esporos. Etc. Ou a minimizar a aparência dos esporos. Que eu não sei se esporos se podem mesmo diminuir. Qualquer das formas é um certo. Lá está. As sensíveis são para quem se quer iniciar com produtos com ingredientes ativos. Quem já está habituado a certas potências de ingredientes ativos. E a nossa pele cria a resistência. Eu já não estava a ver aqueles efeitos buéuau. Que estou habituada a ver por exemplo com o BH da Paula's Choice. Portanto. Embora eu tenha gostado. Fiquei naquela do tipo preciso demais. Ou já gosto demais. Outro produto de skincare. E o último produto de skincare. Utilizei o novo creme da linha número 1 da Chanel. O creme revitalizante de Camellia. E gostei muito. Eles agora também têm o creme rico. Que é mais tipo nutritivo. E tem mais textura assim mais espessa. Papéis mais secas. Eu gostei muito deste. É engraçado porque é um creme que é mais pós-espesso. E eu pensei. Uuuuh. Isto para dia vai ser um bocado de espesso demais para mim. Mas ele tem quase um acabamento tipo empoeirado. Não é empoeirado tipo deixar pó. Mas tem um acabamento mais mate. Que eu apreciei muito. E acentou muito bem debaixo da maquilhagem. Gosto muito. Deixava a minha pele bonita. Luminosa. Hidratada. Gosto do facto de agora. Eu poder comprar só. Acho bem que as marcas comecem a fazer isto sinceramente. Espero que todas as marcas mais caras ou mais baratas façam isto no futuro. Agora o que é que eu posso fazer? É só tirar isto. E só comprar um refil e pôr cá para dentro. Que é top. Esponjas de maquilhagem que tive que dar reforma. É pá. Estão-me jentas. Por favor não me julguem. Temos uma Real Techniques. Temos uma Beauty Blender. Temos uma Arjan. A esponja da Arjan que é brutal. E temos uma da Morphe. Estão todas escavacadas. Time to go. Não dá mais. O bronzer da The Body Shop. Oh my god. Finalmente acabei este bronzer. Que era um dos bronzers mais antigos da minha coleção. E já estava escavacado. Tanto o packaging como o próprio do produto. Terminei-o. Brutal. Acabar um produto em pó não é uma coisa fácil. Portanto estou muito orgulhosa. Ainda em produtos em pó. Terminei. Este é um também mais pequenino da Too Faced. O Born This Way. Pó fixador translúcido. Brutal. Adorei este pó. Um spray fixador. Da Clarins. Fix and Makeup. Eu sinto que ele fixa bem a maquilhagem. Mas não é tão potente como um Urban Decay. ou um Charlotte Tilbury. Dois primers. E tenho uma base. Então. Primers. Tenho este da By Terry. O Hyaluronic Hydra Primer. Que é um primer para preencher tipo as linhas. É daqueles primers que faz tipo alisamento do grão da pele. E hidrata ao mesmo tempo. Mas deixa com um aspecto mate. É um primer estranho. Porque ele efetivamente deixa um aspecto mais mate. E mais aperfeiçoado na pele. Mas eu não sinto que ele hidrata assim tanto. Portanto olha. Eu deixo da linha tipo Hydra Hyaluronic. E eu adoro o pó. O solto. Não é mau. Mas tomou incrível. Isto não é um primer. Desculpa. Mas esqueci-me completamente. Isto é um creme de mãos. Oh my god. Este creme de mãos apareceu aqui em casa. Num beauty chest qualquer. Já não sei dizer. Eu gostei do cheiro. Porque isto é um creme de mãos. Perfumado com o cheiro do perfume Libre. Da Yves Saint Laurent. Que é um perfume que eu adoro. Mas que em mim fica péssimo. No entanto o creme de mãos ficava bem. E eu estava a gostar do creme de mãos. Pelo cheiro em si. Claro. Eu não achei que ele fosse potente o suficiente. E por isso é que vos digo. Não vale a ninguém. Eu gostava do cheiro. E misturava. Estava a misturá-lo por exemplo. Com isto. Imaginem. Eu metia um bocadinho deste. Para ficar com o cheiro perfumado do Libre. Eu ponia um bocadinho deste. Para dar um extra de irritação. E por fim. Temos uma base. A Fit Me. Da Maybelline. Super em conta. Uma das bases em conta. Que eu mais gosto. De papéis mistas oleosas. Com efeito matte. E aperfeiçadora de grão de pele. Tipo Poreless. No futuro vou recomprar sem dúvida esta base. Porque é muito, muito em conta. Deixa um aspecto porcelana. Muito bonita a pele. E dura muito bem. Numa pele mista oleosa. A pele não fica oleosa ao longo do dia. Portanto fica mesmo com o aspecto bonito. Acabei o batom Bun Bun. Da Urban Decay. Que era um dos produtos para terminar no ano 2023. Está completamente terminado. Também terminei o Marc Jacobs. O pequenino. O Slow Burn. Que eu também tinha para terminar. Eu por acaso não sei se eu passei para este ano. Mas eu tinha para terminar no ano 2022. Não o passei para o 23. Também tenho um batom da Chanel. Que já é o meu terceiro deste tom. Isto foi um tom de há uns anos atrás. Que era o Doville. Que é o 67 Rusco Cochaine. No tom Doville. Era um daqueles batons que só deixa bastante brilho. Hidratação. E era um tom assim meio acastanhado. É aqueles tons que ninguém gosta a não ser eu. Ainda em produtos de lábios. Também terminei um Gloss Volume da Chanel. Um Gloss Transparente. Que eu tinha para terminar no ano 2022. Não o passei para o 2023 com medo de não terminar. E acabei por terminar mesmo sem estar na lista. Fim tenho uma máscara de pestanas. A Nars Climax Extreme. Que era uma excelente máscara de pestanas para dar volume. E por fim temos dois produtos de sobrancelhas. O Essence Make Me Brow Gel com Cor. E o Benefit Gimme Brow Gel com Cor. Este tem mais potência do que este. Em termos de forte. Para aguentar os pelos. Mas são muito parecidos. E pronto é este vídeo. Espero que tenham gostado. Obviamente como sempre. Quero saber em baixo nos comentários. Se vocês comentaram algum destes produtos. Gostam ou não gostam. Quero saber tudo em baixo nos comentários. Espero que tenham gostado. Como sempre. De ver o meu lixo cosmético. Saber a minha opinião final sobre cada produto. Espero que tenham gostado do vídeo. E não se esqueça de se inscrever para até ao canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.